Estou aqui na rua Porto do Mendes, essa lâmpada aqui ó, já está apagada há mais de um mês. Rua Porto do Mendes, 2554, tá aí ó, lâmpada apagada. Aqui é só essa né? Aqui é só essa. Perfeito. É mais uma. É mais uma. É mais uma. É mais uma.